Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandei lá o atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra Novamente as amiguinhas que estão empolgadinhas Que comecem a festinha, solta o som aí amiguinha Já tão querendo dançar e descer até o chão A Mariana tá chegando pra balançar o rabetão Calma aí, vou ligar pra ela 11, 9, 24, 69, 69, 87 Alô, alô Ô Mariana, tu já se atrasou A festinha tá pocando, você ainda não chegou Ô Mariana, tu já se atrasou A festinha tá pocando, você ainda não chegou Balança, balança, lança, balança, 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 balançando o popô Balança, balança, lança, balança, 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 balançando o popô Ô Mariana, tu já se atrasou A festinha tá pocando, você ainda não chegou Ô Mariana, tu já se atrasou A festinha tá pocando, você ainda não chegou Balança, 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 balançando o popô Balança, 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 balançando o popô Novamente as amiguinhas que estão empolgadinhas Que comecem a festinha, solta o som aí amiguinha Já tão querendo dançar e descer até o chão A Mariana tá chegando pra balançar o rabetão Calma aí, vou ligar pra ela 11, 9, 24, 69, 69, 87 Alô, alô Ô Mariana, tu já se atrasou A festinha tá pocando, você ainda não chegou Ô Mariana, tu já se atrasou A festinha tá pocando, você ainda não chegou Balança, 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 balança Balança, 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 balançando o popô Balança, 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 balança Balança, 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 balançando o popô Ô Mariana, tu já se atrasou A festinha tá pocando, você ainda não chegou Balança, 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 balança Balança, 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 balançando o popô Balança, 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 balança Boop, boop.